Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar um notebook muito bom pra trabalho e tem um preço até que legal. Então se você gostou do vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, inscreve no canal e me segue no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela agora. Vem e comenta qual a ajuda que vocês querem que eu traga nos próximos dias se tiver a ver com tecnologia, beleza? Bora me ajudar a chegar aos meus primeiros 100 inscritos, beleza? Segue com a vinheta em 3, 2, 1... O notebook que eu tô falando é o Samsung Book E30. Ele tem uma tela de 15.6 polegadas, Full HD, anti-reflexiva. Vem com 4GB de RAM DDR4. Inclusive vai estar aparecendo um vídeo aqui em cima que eu expliquei pra que serve um computador de 4GB de RAM hoje. Vem com HD de 1TB e o processador dele é um Intel Core i3 de 10ª geração. A placa de vídeo dele é uma Intel UHD Graphics integrada. Pela placa de vídeo ser integrada, não dá pra esperar tanto desempenho dele nos jogos, como se fosse uma placa de vídeo dedicada. Mas pra trabalho ele vai suprir suas necessidades tranquilamente. A resolução da webcam dele é em VGA, mas ela filma em 34 por segundo. Então o operacional que vem instalado nele quando você compra é o Windows 10. Mas você tem que ficar atento numa coisa que eu vou falar aqui agora. É a autonomia de bateria. O fabricante promete 10 horas de bateria, mas na realidade é de 2 a 3 horas no máximo. Nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, o Samsung Book E30 tá custando cerca de 2.900 reais. Lembrando que o link de compra vai estar aqui na descrição, beleza? Se chegarmos no final de mais um vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e me segue no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela agora. Aproveita e comenta quais vocês querem que eu traga nos próximos dias, se tiver a ver com tecnologia, beleza? Obrigado, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.